Música Homem é preso por espancar um cachorro e além disso ele tentou agredir os policiais com um facão e um machado Só que antes eu tenho um recado pra você, veja só Marmitex da Ivonete, frango com vários tipos de recheio, é só ligar e encomendar Gás e água bandeirantes, pesamos o seu botijão antes da entrega No final da tarde desta terça-feira, dia 13 de junho, a polícia militar da cidade de Bom Jesus da Penha Foi chamada na rua Nicanor Mendonça, no bairro Nossa Senhora da Aparecida Segundo informações de um denunciante, havia um senhor de 56 anos de nome Onofre Que estaria espancando um cachorro, todos os dias ele chegava em casa bêbado e agredia o animal Esta pessoa que fez a denúncia disse já ter alertado o idoso para parar com as agressões No local os policiais encontraram o cachorro na chuva, sem local de abrigo e sem comida também O animal estava com alguns ferimentos na pata e também no pescoço Uma veterinária foi solicitada no local e ela realizou ali o primeiro atendimento no cachorro O idoso, ao perceber que os policiais iriam lhe prender, ele ainda disse para os policiais que o animal era dele E ele fazia o que queria com ele, não teria como ninguém fazer nada Só que ele foi preso, ele entrou para dentro da residência, pegou um facão e também um machado E partiu para cima dos policiais Foi preciso então utilizar força física para algemá-lo Ele foi conduzido para a delegacia de polícia civil e o animal depois foi solto em local com abrigo Wellington MacGyver, Profissão Notícia Música 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 Música